Oi pessoal, hoje eu trago aqui para o nosso canal uma receita maravilhosa de um joelho de moça que me lembra muito a minha infância. É uma delícia e vale a pena você fazer aí na sua casa. Para quem não me conhece, eu sou a Ariana e eu quero que você seja muito bem-vinda aqui no Diário de Casa. E se você ainda não é inscrita no canal, já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificação para você poder ficar por dentro de tudo. E se você gosta de conteúdos como esse, já vai deixando o seu like, pois é só assim que o YouTube entende que você gostou e é assim que ele vai te mostrar os nossos próximos vídeos. Então vamos aprender a fazer essa delícia? Em uma vasilha eu vou acrescentar dois ovos inteiros, quatro colheres de sopa de óleo. Eu vou mexer com o fuê até desmanchar todo o ovo e logo em seguida eu vou acrescentar duas xícaras de leite morno. Eu vou ir acrescentando aos poucos e vou mexendo. Eu coloco agora três colheres de sopa de açúcar cristal, mas se você tiver aí na sua casa o refinado pode ser utilizado também. Vou colocar agora, pessoal, uma colher de sopa de sal de cozinha. Agora eu acrescento a farinha de trigo. Eu tenho quatro xícaras e meia, mas isso vai depender muito da sua região. Se o clima estiver muito úmido, você provavelmente vai gastar um pouco mais de farinha. Então você vai colocando a farinha e vai medindo, vai vendo aí se vai ter a necessidade de acrescentar mais. No meu caso, eu gastei quatro xícaras e meia. E aí Tchau. E por último, nós vamos acrescentar um sachê de 10 gramas de fermento biológico. Eu já não consigo mais mexer essa massa com o fuê, então eu vou transferir ele para a minha bancada. Essa minha bancada já está devidamente higienizada e eu vou mexer bem até que toda a massa fique bem lisinha. E se você achar necessário, você pode acrescentar na farinha de trigo até essa massa virar uma massa bem homogênea. Aí, pessoal, vocês estão vendo? Olha, a massa já está no ponto certo. Está bem lisinha, bem homogênea e não gruda nas mãos. E agora, eu vou sovar essa massa. Se você não sabe como sovar, veja aí nesse vídeo como eu estou demonstrando como que se sova uma massa. Eu vou sovar ela bastante. Eu vou sovar ela por 10 minutos. E quanto mais a gente sovar, mais macia ela vai ficar. A minha massa está totalmente sovada. Está vendo como que ela está bem lisinha? Então, agora eu vou deixar essa massa descansar. Vou colocar numa vasilha e ela tem que dobrar de tamanho. E o tempo vai depender de cada região, pois cada região tem um clima. Então, se estiver mais úmido aí na sua cidade, no seu local, vai demorar um pouquinho mais. Eu vou deixar a minha massa descansar por 45 minutos. Passados 45 minutos, percebam que ela dobrou de tamanho. Então, a massa de vocês aí também tem que dobrar o tamanho, tá bom, pessoal? Agora, eu vou dividir essa massa em alguns pedaços, pois com um rolo de macarrão, como é conhecido aqui na minha região, eu vou abrir essa massa. eu vou cortar as laterais da massa, porque eu preciso que ela fique com o formato de um retângulo. aqui eu tenho o presunto e mussarelo ralado, e esse vai ser o nosso recheio. Você pode utilizar como recheio frango desfiado e até mesmo queijo com requeijão. Aí fica a seu critério. E essa massa, eu fecho ela como se fosse um envelope. Eu vou cortar a massa ao meio e depois ao meio de novo. Nesse vídeo, eu fiz joelhos de vários tamanhos. Isso é pra mostrar pra você que você pode usar a sua criatividade e fazer do tamanho que você desejar. O meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Eu tenho aí uma forma já untada com óleo e vou colocar todos os nossos joelhos ou enroladinhos aí. Essa minha receita rendeu 16 unidades. Eu fiz elas de tamanho diferente, mas se você fizer tamanho uniforme, pode ser que renda mais. E eu vou pincelar em cima da nossa massa, gema de ovo, e eu vou colocar um pouco de orégano por cima, só pra dar aquele charme especial. E vou levar ao forno pra assar por uns 30 minutos. E o meu joelho de moça já ficou pronto. Fica uma delícia. O cheiro é maravilhoso. Dá vontade de comer tudo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os ingredientes utilizados pra nossa receita. E já vai deixando aí nos comentários de que cidade e estado você tá falando pra no próximo vídeo eu mandar um abraço especial pra você. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Ela é maravilhosa. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. E o próximo vídeo.